E aí, meu irmão! Oi, meu irmão! Tudo bem com vocês? Eu sou Carol Araújo. Eu sou Jaquina Araújo. Gente, nós estamos conversando mais um vídeo, um vídeo máximo de todo momento, que ela toma esse palmito, né, Carol? É, para tirar esse palmito hoje, nós vamos tirar esse palmito e mostrar para vocês outra coisa. Nós vamos cozinhar também para vocês verem o coração do palmito. Nossa, a voz quer fazer. A voz quer fazer esse palmito, acho que é uma delícia. Bora. Começando aqui. Olha, isso aqui, gente, é a empira que fica, ó. Né, Carol? Uhum. Da capemba do palmito. Da capemba do palmito. Da capemba do palmito que caiu, né? Da capemba do palmito, tá babalhado até ali, né? É, foi isso. Ali, para isso aqui tudinho para poder tirar o palmito. Ali, assim. Olha, ele tem o famosão palmito, tem aquele... É, ó. Pra cair, né? O bloco é um inseto que fura palmeiras. Olha aí o pó. Ah! Não vai começar o distorço, já coletou. Erra. Aí precisa força. Eu mesmo acho que eu não consigo tirar, não. Um palmito? Um palmito, não. Não, é porque... Se eu só não tiro, você não vê e não saber como é que é. Houve a necessidade, mas presta atenção aí, ó. Eu vou aprender. Aí não tem o que aprender, não. É só ter coragem, rir de machado e força. Ah, minha, a flor já é a que não tem muito. Nossa, mas nós tenta ter. Vai acabar daqui. Vamos lá. Eu fiz força pra caramba. Mas nós tenta tirar um palmito. Aí vai só pro dinheiro, né? É, até chegar a capemba mais fina. É um palmito grande. É, vô? É. É até louco. Já vai roir, né? E já tem aquelas que tem as que tá boa e que não tá boa. Tipo, essa aqui dela não tá boa, tá vô? Não, o palmito aí é a altura do olho dele, ó. Tem que tá o olho desse tamanho. É, eu tô tudo. Não é qualquer o olho de... Não, eu tô com a piloba, não. Que tá boa não. O palmito dela tá marrom, mas não mete mesmo. Tem capoteira também, que é a palmeira já. Praticamente. Tem gente que tira. Daqui já se formar palmeira, né, Foutinho? Daí ele vai rolar aí, já tá perto e chega pro ar começar a batar 12. Tá capemba, aí o carro ficou. Fala de capemba, eu brincava demais na capemba quando era pequena. Vou sentar em cima e descer na ladeira embaixo. Ah, e também o táxi, se não joga táxi, o povo faz o táxi. É isso aí, ó. Da capemba. Da capemba, fica bom só de rebater. Olha lá, um pra nós fazer uma boa ali, ó. Tem que ser seco? Se não chega aqui, eu vou e se eu pegar essa de um pouquinho pra ficar pra... Olha o machado, não, bichão. Então, cuidado, olha o machado. Mas quebrou, louco. Mas cortaram o cabo da bicha. Não, mas o cabo ficou certinho. Mas cortou o cabo, isso aí tá verde. Ah. Olha atrás. Quando tá seca, seca, a gente tira isso aqui, deixa fininho, daqui é bom de rebater. Bate a bola. Não precisa ser brincado de táxi. Mas é bom demais, brincadeira é bom. Eu não sei, não entendo errado daquilo. Vou amar o táxi, ele é bom, mas tem hora que ele... Quem é invocado, eu acho que não é bom. Dá briga. Vamos fazer um vídeo, né? Vamos. É, com táxi. Se fosse botando na cabeça desse camarada, que eu fiz uma alígera se daquilo, eu ia entrar no jogo, né? Ah. O que é aquele tesouro? Ele colocou lá. Mosquito diferente. Mosquito? Agora tu enchei algum mosquito daqui, mosquito. Ave Maria. A visão dela tá muito boa. Não precisa de óculos. Mas o que é isso? Ô, pra mim que aquilo ali era uma... Pra mim que era uma cobra, que era ali que tava balançando. É a carcaça do um bizouro. É a carcaça do bizouro. Não era um bizouro. Falou, foi um mosquito. Foi. Eu falei, eu falei, eu falei, eu tô balançando. Como é quem queira quebrar no bom? Será? Quebrar bem aqui, tá bom. Quebrar bem ali, dá um bom aqui em bom. É? Aí com a cara no machado. Olha, parece que é bonito no rio, ó. Não, tem que tá de novo. Cai no machado, não. E aqui tem um machado, tucum. Teve que eu era rapaz, né? O ramo rio. Daqui lá ali, ó. Daquele de tucum ali, que tira a corda. A imbira. Tira uns palmitos, né? Eu não tinha que falar, mas era assim. Nós passei 10 anos sem se falar. Esse sepóio não presta, não. Não presta. Esse chato velho. Olha aí, gente. Uma dica que o Vô tá dizendo aí. Esse sepóio aí. Tem que segurar ele. Pode jogar de uma vez, não. Tem que ajeitar a capemba pra jogar ele. Pra tirar as outras capemba. Tem que balançar ele. Ou tu balança ele. Ou então ele vai ficar em pé do jeito que ele... Ah, meu amor. O modo de criar o pão disso. Eu tô observando, mas a gente vem... Na hora de cortar a espalha e tirar a capemba mais seca de ao redor dele é força, filha? O palmito só pra mostrar que vai dar. O olho dele é o câncer. Ele é um pouco pesado. Deixa eu sair de pé. Ele desce a de uma vez. Agora, se ninguém mudar, vai dar um palinho. 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 O que foi? É uma espécie de formigas. Isso é normal, essa comida. Isso é normal. Isso é da vida. É da vida. Tem que não ser mordido por uma formiga. Cadê aí, moço? É um... Ah, foi marido. Ele corre. Ah, depois de ser é mais fácil, né, Tito? É. Às vezes. Às vezes. Mas tem que ter um pacãozinho bem amoladinho. O machado tem que estar bom. O machado é óbvio que ele tem que estar amolado. Tem que amolar ele já mesmo. Eu já passei contra a história do ramo de rio. Aí nós sumimos para o mato. Aí eu já sabia do meu palmito. Aí chegando lá, ele... Isso é o meu que eu achava. Foi aí. Pode tirar o seu outro. Pode tirar. Eu vou caçar o meu. Aí eu alinquei o palmito e meti o machado. Ele está fazendo isso que a pebala está aqui. Já? Deu? Bora? Já, só que eu estou ajeitando aqui. Quando eu cheguei lá, ele estava com dois palmitos médicos. Eu não tiro palmitos de jeito que nem aquele. Isso é só nenhum. Ele não tira em roda assim, não, velho. Ele só fura em um buraco assim no meio dele. Olha o seu palmito que está dentro. Tem força demais. Aí ele dá um pontapé que ele trabalha no tronco. Era muita força. É? É, é. E tirado de palmitos. Nada, nada fortinho também. Era um tirador de palmitos. Eu sou o merda. Não, eu também sou. Eu sou de ragá para tirar a sua. Não, palmito nenhum. Eu pensei que ia dar palmito grande. Não, rai. É só. Vai dar só amixaria. Não, dá só nós comer. Nós comer. A avó disse que é igual. É cheiro igual a galinha. Só como o coração. Não, aí o... Resta que ficou. O meu... Tá, porra. Tá, mel. Uhum. Meu paparinho. Ai, agora o pai tem que tirar pra mel. Mel agora não comeu outra cães. Olha, lembra comigo, ó. É. E ele vai passar de um palmo de cabelo. O Miguel é muito excelente. Mas o jantando dele é pouco demais, né? É, não tá. Esse vinho aí, ó. Era muito bonito. O nome dela é rabo quente. Ela, 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 a dor dele é pra ver se... Ela, a preta, ela é escrava duas vezes, tá? Tá. É, irmão. Agora, trabalhou. Eu já dou o outro. Tira um palmito, um palmito cheio de rabo quente. É, tá ligado. E eu tirar a minha. Ah, maravilhoso. Formiga de grão. Ele é outra família que morre. Será que ele fura mais do que esse pintuquinho? Uma ponta pra cima? É, assim que eu tô com a ponta pra cima. Ele é nervoso. Vai botar o palmito pra ela, é lá mesmo, né? É, eu tô. É porque ela tá encerrada com o reitão. E a casinha que ela tem que ser interessante, né? É porque ela já não tá bem prática. É o primeiro... É o primeiro dela. É marinheira, hein? É. É. Por que as vezes ela faz um ninzão medão, um ninzão do pai é joio. E o engraçado é como é que ela tira essas paia? Com o dente, ela corta. Com o dente. Engraçado. É essa ração que ela vai rolar. Inteligente, né? Tudo, Deus, deixou a sua sabedoria. Tudo bom. Mas, quando ela entra pra dentro, ninguém vê ela, não. Vê ela no leitão. Ah! Ela fica muito é valente, né? Tá lá, a Ute disse que ela correu atrás de um cachorro ainda agora. Defendendo a cria. É, é que ela vai deixar o... Ela é bem doida. Deixar o cachorro comer os filhinhos dela. Os bichinhos dela. Logo, os bichinhos estão tão novinhos. Tem uma longa vida pela frente. Ele vai ficar fininho. Olha o olho. Essa é a meta. Deixar o olho dele bem fininho, que é pra cortar. Olha lá. Lá tinha uma bichona com rabo mole. Eu cheguei. Tá, e ela tá na cabeça do meu dedo. E ela ficou rodando assim, ó. Eu fiz só assim. Ela caiu em cima do olho de palmito. Ficou toda abastada. Eu peguei um alfãozinho. Ficou só as capilas meladas assim, ó. Foi uma varada, mas também lá eu senti uma pressão de 24 horas. Aquela ligação na língua, não tem? Não sei. Mas, cara, foi assim. Eu já dou na língua e dá aqui as cores do cangote descendo em cor dos pinhaços. É engraçado que eu passei. Graças a Deus. Nunca fiz pra ir pra pular a craia. Passei dois dias sem ir pro mato tirar palmito. Pode ir pra atirar. Nossa, não deu bom. Olha aí, o bonitão. Deu bom mesmo? No último dia que eu fui de novo. Só num palmito eu matei cinco. Gente, é o ditado. Quando o povo vem pra encontrar, a gente tem um grito, ó. Lá vem a nossa cara e tudo isso. Essa é a conexão. Vão ver a Mel. A Coração é de dar um gritinho. Ah, vão ver a porca parede aqui. Tão todo mundo animado. Vai ver a Mel parede. A Mel e seus filhotes. Isso aí é só o barulho pro Arthur nesse mato. É. 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 É o processo final de acabamento. Aquele menino, ele parece tão alto-falante dentro dele. Vai ficar bem direto, tá? Aí o processo final aí. Vai deixar bem limpinho. É. O coração tira só quando chegar em casa, né? Que é a melhor parte. Não, eu quero tirar. Agora. Só que o lado é melhor porque... Mais limpo, né? Não, não. É porque... É. A avó disse que ela que queria tirar, que ela sabe o lado melhor de cozinhar. É a avó que vai tirar. É, ela disse que ela que vai tirar, que ela sabe onde é o que é o marmolinho pra cozinhar. O melhor pedaço. O gordo é esquisado também. Eu tenho certeza que só não presta o lado de baixo. E eu também aqui. É só isso. E o Gonzalo, avó, ele tira o palmito. Ele tá ali fora. Ele cozinha só não o troncal, né? Mas dá pra os cachorros lá de baixo. É comi. Não, ele tá rádio. O cachorro come demais. Acho bom. O agul é gostoso. Palmito? É. A avó disse que parece um caldo de galinha. Não tem diferença de caldo de carne. Vamos temperar, meu irmão. Tá temperando. Bem temperadinho, Fia. Isso aqui pode até cheirar. É muito é gostoso. O palmito tá tirado. Aproveita até o palmito. Esse é o processo. Eu tinha que pegar aqui o facão, que eu vou levar o palmito, né? Gente, agora chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês tirando. Dê logo um pedaço aí aqui também. Vamos comer que tem faca logo do bichão aqui. Um pedaço, Fara. Quero não. Só em casa mesmo, que eu vou comer só cozido. Mas, gente, agora não chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês tirando o coração do palmito pra poder cozinhar. Vou lá estar tirando aqui o coração do palmito pra poder cozinhar. E tem todo... O melhor é nós colocar a louça pra sacar aqui. Pra não ter trabalho de sacar no palmito. Tá bom. Tá bom. Tá. Agora dando a instrução de é que é o melhor pedaço pra poder cozinhar. Que é muita gente, tem que ser muito palmito, né, vó? Aqui, ó. Esse aqui é bom. Dá um pedaço aí, vó. Do coração. Do coração dele? É. Esse aqui é muito bom. É mole. Ah, esse aqui é molinho. É o que vocês dizem. Agora eu vou me temperar. A vó ainda vai temperar, ó. A vó tá. A vó na puba. Quando ela terminar, ela vai temperar pra ela. Porque o tempero da vó é bom demais. Esse aqui, tá? Olha aí, câmera. Pega um pedaço. Agora esse resto aqui, minha gente, é pro porro, pra mel, que tá parida. O vó também vai ficar comendo, hein. Vamos mostrar a receita pra vocês, como é que tá no palmito, tá? A vó quer ensinar aqui como que faz. Minha gente, agora a vó já começou aqui a temperar o frango. Agora, vó, o palmito, olha só como é que ela faz. Corta o tomate, fica tipo como temperar a carne, né, vó? É. Aí vai batando, cortando tudinho. Pensei porque recheava, vó, também, mas não recheia, não, né? Não, recheia, é do cheiro da carne, recheia, mas junto com ele. Ah. Como é que a gente recheia a carne, entende? Hum, bota a cebola também, né? Bota. Se tiver cheiro verde, bota. É. Tempero que tiver em casa, a gosto, né? Cada um tem seus temperos. Tempero que botar em carne. Bota um pouquinho de sal. Olha, aqui já tá a pimenta do reino. E o alho. Gente, isso aqui fica gostosinho mais cozido. E aí, mas é gostoso. Agora o corante eu não peguei. Ainda vai ser... Pegar o sal. É, pode pegar, vó. Gente, aí é isso aqui. Palmitinho. Com arroz ainda comum. Ah, menina, é bom demais. Vou mostrar pra fazer o temperano. Botando lá na panela. E vou mostrar logo o resultado, né, não? Depois daqui só bota a coisa pra esquentar, né, vó? Sim. O óleo ou azeite. A vó diz que gosta com azeite, mas como acabou o nosso azeite aqui, vai botar com óleo mesmo. É. Aí bota um pouquinho do óleo pra esquentar e bota ele. E vai botando água. Quando tiver molinho, tira, né, vó? É. Deixa ele descansar um pouco pra pegar o gosto do tempero e nós vamos cozinhar ele. É, na hora de cozinhar, vai ir na hora de cozinhar a nossa amostra. É, ele botando na panela pra ficar mais explicado pra você entender. Minha gente, a vó tá colocando agora aqui no fogo, né? A gente já arrumou um pouquinho de azeite, né, vó? Mas sim, azeite não vai ser feito, não. É. Aquela panelona que tá ali do lado é só o puro arroz comum. Quando a gente te mostra o resultado dele, eu vou mostrar o tanto de arroz que tem. Olha aí, mas depois colocar... Vai lá na mesa. E aí, mas tá cheirando, olha. Aí depois você só coloca a água, tem que rechear também o tempero igual carne, vó. É, tem que rechear, quando estiver bem recheadinho, a gente bota um pouco de água. Ah, olha aí, minha gente, como é que tá aí. O cheiro aqui tá, que tá em cima. O povo tudo rachado que nós estamos comendo é galinha caipira, vó. Nem é de ter cheiro, pode comprar agora não. Pode, agora pronto, minha gente. Quando tiver o resultado aqui, que já cozidindo, eu mostro pra vocês. É. Minha gente, a energia faltou, vocês verem aí. E a vó já tá tirando aqui o palmitinho. Olha aí, minha gente, como é que fica. E o cheiro, quando tá cozinhando, a gente pensa que é galinha caipira. Olha aí, ó, a belezura. Ô, mas, gente, aqui tá gostoso demais. Ó, aqui a panelona que foi cozinhada, arroz comum. Já tá ali a metade já na tigela ali, pra nós começar a lamprar aqui com medo mais, né, vó? É. É muita gente, tem que cozinhar muito. É. Gente, então vocês se inscreve no canal, deixa o like. Pra quem gostou do vídeo, compartilha essa receita aqui pra quem vocês querem. Pra fazer essa receita pra vocês, né, vó? É. Que a vó aqui cozinha bem, a gente. Não vamos contar o vídeo depois com ela, fazendo galinha caipira no meio de coco, né, vó? É. Então é isso, minha gente. Tchau! Tchau!